Muito bem, olha lá, inventamos um... Foi o marido Rubens que mandou pra esposa Jéssica. Vocês vão ver o que acontece. O marido quando quer fazer pegadinha com a mulher, é incrível. Olha lá, pronto. Inventamos um falso hipnotizador que vai colocar o nosso cúmplice em transe. O nome dele é Rubens. Ele está de camisa, tá vendo esse rapazinho de camisa bege, polo? Muito bem, ele vai entrar em transe. E a esposa dele é essa moça de blusa branca ali. Os outros são atores. E durante essa transe, o falso hipnotizador... Vamos pedir silêncio, vamos pedir calma, tranquilidade, porque a gente vai fazer um processo que vamos trabalhar com um subconsciente agora. Então não pode ter nenhum barulho, não pode ter nenhuma distorção, porque ele vai ficar inundiçado, certo? Por favor, deita, Marcos. Muito bem. Esse ator de branco, ele faz hipnose. Pedro, por favor, feliz anoso. Que ele trabalha para trabalhar com os batimentos. Deixa eu ver os batimentos dele como está, por favor. Bom, Marcos, agora você vai relaxar, vai respirar fundo. Ele está falando o doutor Gascon. Marcos, viaja, por favor. Cancun. Cancun? Nossa lua de mel, nós passamos a nossa lua de mel lá. Pronto. Marcos, amor. Nicole. Nossa filha de cinco anos. Filha de você? Esse rapaz está deitado na barca, é o ator. Que interessante, legal. Marcos, me fala sobre o sexo agora. Daniele. Daniele. Daniele sou eu. Olha lá, meu. Nossa, eu queria sim ver que você é do Nativa, a sexo é boa. Ótima, excelente. Comparte coisas. Sim, nem as coisas. O ator é bom também. Tranquilo. E não contar de três, devagar. E quando eu esticar os dedos, você vai acordar. Um. Dois. Vocês vão ver o que vai acontecer agora. Três. Marcos. Marcos. Lógico que esse cara que está deitado aí, é um ator. Ele foi instruído para falar só coisas boas, hein? Relacionado ao casamento. Vontagem sua. Agora, essa é a nossa vítima. Essa que está no vídeo é a nossa vítima. Ela acha. O marido dela está agora sendo hipnotizado. Olha só o que ele vai dizer. Só coisa para dar conclusão. O que você gostaria. Um paraíso. Ilha Bela. Ilha Bela. Isso. Com esse? A gente está planejando viajar para lá. Uhum. E a gente foi até comprar as passagens. Só que a gente esperou, preferiu adiar. Comida. Você gosta? Não. Lasanha. Lasanha. A vegeta dele. Tudo que ele fala é verdade, tá vendo? Um desejo. Desejo. Priscila. O batimento dele está levantando. O que ele disse? Calma, respira fundo. Esse é o único Priscila que eu conheço. Priscila. É uma amiga dele. Ele deseja ela e não a esposa dele. Já matou, já mudou a cara. Às vezes depois eu desejo a mensagem de infância. Depois a gente vai descobrir. Não é ótimo. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Fica tranquila. Olha a cara de ódio. Sexo. O batimento dele está aumentando. Nossa. Ele está aumentando. Calma, calma, respira fundo. Priscila. Priscila. Calma. Eu não acredito em uma coisa dessas. Respira fundo. Ele está em trance. Está em trance. Espera. A gente está vendo o subconsciente dele. Eu não acredito em uma coisa dessas. Tranquilo. Vamos ver de novo. Nada contra as loiras, tá? Aquela loira, burra. Eu achando que ele está quietinho em casa, ele está saindo com os amigos. Vamos saber. Espera só. Espero que você acorde, que é a última vez que você vai acordar. Estou aqui no banheiro, já volto. Só um minuto, por favor. Safado. Se eu te pego, você vai ver só. Eu quero ir embora. Calma, calma. Eu quero ir embora, ainda estou... Espera, por favor. Vergonha. Fica quietinha, calma. Se eu tiver seu marido desse, você vai ver a cara dele e daquela menina. Espera ele acordar, espera ele acordar só. Eu quero ver. Hoje em casa você não dorme. E vai acordar. Vai dormir na casa do cachorro. Fica brava comigo, não me leve a mal. Mas se ele está buscando alguma coisa fora, você não está deixando a deseja lá fora. Em casa, não? Não tenho certeza. Eu faço de tudo. Eu faço de tudo. Lá no Páscozinho, no trabalho, eu faço de tudo. Calma, calma. Você vai atrás de outro, você vai ficar com ela agora. Gente, por favor, vamos manter a calma, tranquilos. Vamos sentar, por favor. Oi? Não. Deu uns probleminhas aí, mas... Ok. Calma. Está nervosa, está chorando. Por enquanto, o marido não argumenta nada. Vai voltar. Sente, silêncio, por favor. Doutor, é piscina. Eu não tenho culpa de ser um marido. O problema é a sua casa, entendeu? Eu sou um profissional que estou fazendo um método com ele. Não me merece. Não me merece. Não me merece, não me merece. Olha, você está vendo isso aqui? Isso aqui é academia todo dia para ficar bonitinho assim. Todo dia. Embordei 20 quilos, emagreci em um mês. Assim, ó. Calma, calma, calma. Calma. Todo dia, malhando para ficar bonitinha para ele. E ele não dá valor. Tudo bem. Minha amor, eu posso... Você não está com essa bola à toa, não? Não. 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 Não, todo dia, malhando. Todo dia, malhando para ficar bonitinha para ele. Mas você acha que está bonitinha? Estou linda. Olha para isso. Olha para isso. Como não? Tem coisa melhor aqui. Eu já vi. O médico também vai guardar. O problema é que está caidinha. Ele não vai arrumar coisa melhor. Ele não vai arrumar. Olha a barriga aí. Isso aqui todo mundo tem. Não. Eu guardei 20 quilos? Não. Eu guardei 20 quilos em uma gravidez. Não. Todo mundo tem. Quem não tem, pode... O hipnotizador está deixando a esposa mais nervosa. Por favor, faz ele acordar. Não, espera. Eu não posso fazer isso um procedimento. Você não quer descobrir mais? Ademais. Então vamos. Vamos com a vida agora. Ademais. Com essa barriga que você tem, com essa barriga que você tem, com certeza que ele deveria procurar outro. A outra deve ser mais gostosa. Ah, jura? Jura? Não é porque ela é loira que ela é mais gostosa que eu. Bom, não vou acordar ele. Atenção, devagar. Fica quietinha. Gordinha, fica aí quietinha. Vamos acordar ele, tá? Gordinha nada. Gordinha nada. O barriga é você. 1,70. Eu peço 60 quilos. 61 para ser mais preciso. Gordinha nada. Bom, vamos descobrir. O médico fala engraçado, ele é bom. 1, 2, 3. Vai levar um pau. Olha lá, esperando para dar o bote. Vai levar uma surra. Vai levar um pau. Por favor, Pedro, tira. Tira a parede, por favor. Não, não, não. Não pode. Priscila, né? Não acordou ainda. Priscila, né? Por favor. Ei, segura aí, por favor. Priscila, né? Ele tá tonto. Ele tá tonto. Você abre o olho e você vai apanhar. Acorda para me escutar agora. Acorda. Por favor. Tá bem? Por favor. Tá bem? Meu Deus. Tá tonto? Um pouco tonto. Tá tudo bem? O que houve, doutor? Priscila, né? O que houve? Oxe, você é louca? O que houve? O que houve? Não, mano. Da pouco a gente conversa. Você trabalhou com o seu inconsciente. Da pouco a gente conversa. Você não, você tem que malhar para ficar bonitinha. Calma, calma, que você vai conversar aqui. Calma. É que você conversa. Deixa ele ficar melhor, ele tá tonto. Mandei eu sair, você conversa. Por favor, tá bem? Sinto. Eu vou deixar vocês conversando um pouquinho, vou deixar a assistente aqui e deixa eu voltar. Eu não quero ficar perto dele, eu não quero ficar perto de você. Calma, o que que foi? O que foi? Você não me merece. Você não me merece, tá? Calma, para. O que que foi? O que que foi? O que aconteceu? Sexo, Priscila. Calma, mano. Amiga. Priscila. O que foi? A única parte que eu apareci só foi Jéssica, amiga. Só, eu sou só sua amiga, né? Acabou. Só sua amiga, não sou mais nada. Você vai ver, sua amiga vai virar sua piada em mim. Bom, eu queria aproveitar agora para pedir desculpas para você, porque o médico falou que ela estava um pouquinho barriguda também, né? Ah, ainda fui chamada de barriguda ainda. Até o médico percebeu? Não, você falou que... Para, para, calma aí, calma. Para. Calma. Você tá bravinha, né? Você tá bravinha? Não, ainda só chamar de barriguda. Até o médico percebeu? Caramba. Tudo bem, então. Vamos fazer o quê? Vamos guardar a barriguinha aqui, olha o tamanho dessa barriga, olha quanta banha tem aqui, né? Vamos fazer o quê? Depois de engordar 20 quilos, você queria o quê? Mas quem é que é essa menina? Que menina? Fala o quê? Que menina? Aquela que tu falou antes ali. Fala quem é. Fala quem é. Na frente de todo mundo. Quem é, quem? Vai começar o box. Não é sua amiguinha? Não sei quem é Priscila. Não é sua coleguinha? Do lado esquerdo, pô. Você manda mensagem no Face. Depois você vê, depois a gente conversa. Ah, Priscila fala da minha mãe, pô. Rubens. Vai começar. É verdade. Depois eu quero olhar todas as mensagens do celular. Você não falou que não era para fuçar mais do seu celular? Depois eu quero ver. Desconfio de tudo que eu faço, calma. Olha a raça. Que fofinha. Se dá, tem que dar para valer. Que merece, né? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu quero ir embora. Os tapinhas que choveu, né? Tem que dar para valer. O homem merece. O homem merece. Né? O homem merece. Para. Esse salto na sua cara. Não, não, não. Nossa. Para. Sai de perto de mim. Você não vai embora. O que você está fazendo aqui ainda? Estou longe de você. Tchau. Espera, espera. Eu vou chamar o doutor. Estou longe de você, cara. Lá vem o doutor. Estou longe. Calma, desculpa. Não sei o que eu fiz. Para. Lá vem o doutor que gosta de confusão. Você tem vergonha, pô? Quer me dar showzinho? Já se resolveram? Entenderam? Não, obrigada. Você não vai repitar agora. Aí, tem que fazer. Não, desculpa. Mas manda a mulher ficar em forma, tirar a barriguinha, fazer um pouco de caminha. Que aí você vai ter nevo... Aí ele vai ter bons olhos para você. É isso que você percebeu? É, é. Calma aí, pô. Calma, pô. Calma, calma, calma. Vai jogar a cadeira nele. Calma. Sai. Fui. Parabéns, tapinha que você me deu aí. Tapinha fraco aí. Não entende. Não, calma, calma. Pronto. Calma, pô. Calma, 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 calma. Calma, pô. Bem feito, Rubens. Mereceu. Você quer separação? Quero. Você quer? Quero, quero sim. Pode clicar para os falsos alianços. Não, não, para, para. Para, para, para. Dá um beijo. Não, que beijo, o quê? Sai de meu beijo. Que beijo, o quê? Sai de pra mim. Eu gosto de você gordinha do mesmo dia. Gordinha? Fala, cara. Gordinha é só nega. Não sou gorda, não. Calma. Chama a mulher de gordinha. Não gosto de você assim mesmo. Você gosta nada. Gordinha. Eu gosto. Tô ligada a você. Eu gosto. Calma. Calma, calma. Você sempre tem que resolver isso. Eu não posso fazer nada. Eu sou profissional. Eu só agradeço. Eu só agradeço. O bom marido é você, né? O bom marido é você. Parabéns, tá? Que foi, meu amor. Parabéns pelo seu marido, viu? Porque o meu aqui não presta de nada. Muito parabéns. Ótimo. Olha, você tá bem? Tá. O que aconteceu? Fica pra aqui, por favor. O que aconteceu? Esse idiota aí. O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Priscila, sexo, outra pessoa que não seja eu. Seu nome não é Priscila? Não. Seu nome não é Priscila. Não, meu nome é Priscila. Meu nome é Jéssica. Jéssica. Isso. Tá acontecendo uma coisa aqui. Ok. E eu vou te dizer. Ok. Você acabou de participar do Telegrama Legal do Domingo Legal. O que aconteceu? O que aconteceu? O marido que pediu. O marido que pediu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.